Olá, eu sou o Murilo e hoje vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, que consiste na avaliação experimental de um sensor para ser aplicado em SHM. A apresentação é dividida em cinco partes, sendo elas introdução e motivação, objetivos, materiais e métodos, resultados e discussões e conclusões. Vamos começar pela introdução e motivação. Recentemente, o uso de material composto na indústria vem crescendo, devido às suas propriedades mecânicas. Apesar disso, seu potencial não foi totalmente atingido até então, devido aos seus complexos modos de falha. Assim, os projetos possuem altas margens de segurança, ou seja, são superdimensionados. Uma alternativa para evitar tal superdimensionamento é monitorar a integridade estrutural dos componentes de forma contínua por meio de sistemas SHM. Com isso, é possível analisar as condições dos elementos em cada momento, podendo verificar se é preciso alguma troca ou reparo. É possível fazer uma analogia entre sistemas SHM e o corpo humano, visto que ambos, por meio de sensores ao longo do corpo, verificam a condição de algum componente e transmitem para uma central de dados. Para tais sistemas, utilizam-se sensores piezoelétricos, isto é, materiais que, a partir de uma deformação, geram sinais elétricos. Dentre eles, destacam-se os piezoeletretos, elaborados pelos pesquisadores da Escola de Engenharia de São Carlos, que são estruturas poliméricas com cavidades internas eletricamente carregadas. Assim sendo, o principal objetivo desse trabalho é avaliar o piezoeletreto em relação à sua capacidade de monitorar a integridade estrutural e materiais compósitos. Agora vamos comentar sobre os materiais e métodos utilizados no projeto. A viga utilizada é de carbono PPS, que é uma matriz de polisulfeto de fenileno com reforço de fibra de carbono, e é composta por sete camadas bidirecionais, 0,90, e possui as dimensões mostradas. Além disso, a colagem do sensor na viga foi feita por um adesivo à base de cianocrilato fabricado pela 3M, por possuir uma boa capacidade de adesão. A avaliação experimental se deu por meio de análises modais, as quais foram feitas com o seguinte setup. A partir de um gerador de sinal, o shaker excita a viga, a qual é monitorada por dois acelerômetros, um na base e outro na ponta, e pelo piezoeletreto. Os sinais são captados por uma placa de aquisição de dados e enviados para um computador, para que o procedimento seja feito. Ressalta-se que a condição de contorno utilizada foi engastada livre. Aqui é possível observar o setup montado para os ensaios. Além disso, foram realizados ensaios em duas condições, de frequência constante e variável, como mostrado. Foi promovido um dono artificial por meio da adição de massas na extremidade livre da viga, sendo elas 20 e 40 gramas. Por fim, os dados foram processados e foram passados do domínio do tempo para o domínio da frequência. Agora os resultados. Considera-se inicialmente ensaios com uma frequência constante e sem massa adicional. Nessa figura, nota-se que é possível enxergar picos na frequência de excitação em seus harmônicos. No entanto, no sinal do piezoeletreto, observa-se um pico em 60 Hz, que é a frequência da rede elétrica do laboratório. Considerando agora uma excitação de 50 e 75 Hz, é possível observar também os picos na frequência de excitação, mas os picos da rede elétrica se sobressaem. Para o ensaio de frequência variável, também é possível notar a presença da frequência da rede elétrica no sinal do piezoeletreto. Toma-se agora os ensaios realizados à frequência constante e com massa adicional, para simular a presença de dano. Apesar de ser esperado o deslocamento de picos devido à alteração das propriedades mecânicas do material, não foi possível observar tal mudança. Além disso, nota-se que o aumento da massa promoveu um aumento no ruído, tornando o sinal do piezoeletreto pior. Para excitações de 50 e 75 Hz, observa-se a mesma coisa, não houve mudança considerável nos picos e o aumento de massa promoveu uma piora no sinal. Conclui-se, portanto, que o piezoeletreto é um candidato para monitorar danos em estruturas, visto que foi possível observar sua sensibilidade em detectar as propriedades estruturais. No entanto, para avançar, é preciso tornar os resultados mais precisos, ou seja, reduzir o ruído presente e cortar a interferência da rede elétrica, seja por meio de filtros e ou pequenos circuitos elétricos. Por fim, eu gostaria de agradecer o grupo de estruturas aeronáuticas e o CNPq pelo apoio prestado à pesquisa.